Boa tarde, Natal! Boa tarde, Rio Grande do Norte! Estamos começando o Nordeste Urgente, com este velho, seresteiro e brega amigo de vocês, Luiz Almi. Quando não tem entrevista, nós temos música ao vivo para tocar o teu coração. Olha! Bolerão, hein? Vai pegar um feriadão, amanhã já é sexta, aí depois só quarta. Ei! Reginaldo! Reginaldo! Neste corpo meio, tão pequeno, há uma espécie de veneno, tão gostoso de provar. Como pode haver tanto desejo nos teus olhos, nos teus beijos, no teu jeito de abraçar? E foi com isto que você me conquistou, com esse jeito de venenar, e esse corpo de mulher. E nada existe em você, eu não amo, sou metade sem você. Olha! 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 Tão gostoso de provar, como pode haver tanto desejo nos teus olhos, nos teus beijos, no teu jeito de abraçar? E foi com isto que você me conquistou, com esse jeito de venenar, e esse corpo de mulher. E nada existe em você, eu não amo, sou metade sem você. Mon Amor, meu bem, mafame. Mon Amor, meu bem, mafame. Sobre aí! Mon Amor, meu bem, mafame. Eu fiz muito show com o Reginaldo Rossi, nesse Rio Grande do Norte, meu Deus. Em Assu, 30 mil pessoas na rua de Assu. Quando eu terminei o show, já tinha a TV Verdes Mares me convidando para fazer, para cantar também lá. Em Fortaleza eu fui. Macau, Alto do Rudig, Pendência. Meu Deus, não tem lugar. Na cidade, eu na mulher do desembargador Expedito Ferreira, prefeita, eu lá, depois de Pau dos Ferros, fui lá fazer um Celestão do Tamanho do Mundo. Cantar é muito bom, né? E com esses artistas eu tive com o Reginaldo Rossi, eu tive com o Moacir Franco, eu tive com o Altemar Dutra, Pai e Filho, eu tive com o Nube Lafayette, eu tive com a Ângela Maria. Eu cantei com essa turma que cantava música de amor. Inclusive, ontem, na Praça das Flores, teve o aniversário, eu acho que de uma autoridade, não sei se desembargador, promotor, uma pessoa. E ele juntou 50 amigos, tinha desembargadores, tinha médico, tinha engenheiro, tinha promotores, só tinha autoridades, pessoas de bem. Uma musicazinha suave, todo mundo brincando. Quando eu cheguei, meu Deus, eu que sou brega, sou zona norte, sou povão, mas o carinho dessas autoridades, desse povo chique com esse velho brega. Meu Deus, não tem dinheiro no mundo que pague. Todos me criam nas mesas, pra brincar, pra conversar, todos falavam dos nossos programas de rádio e televisão, uns elogiavam, outros discordavam. Porque a democracia é assim, todos me respeitando, me admirando, e eu admirando todos. Quero mandar um beijo do coração a todos que estavam na Praça das Flores, naquele aniversário lindo. Tava o desembargador Cláudio Santos, que tem um filhinho especial, como eu também tenho, o filhinho dele lindo brincando. Mas olha, foi uma coisa chiquérrima. E o velho brega, sendo abraçado, inclusive influenciado, entusiasmado, incentivado, pra continuar na luta. Porque eles também são testemunhas do que eu sofri, pra me tirar da câmara, o quanto isso custou, pra quem não gosta de mim. Mas, enquanto dez não gostam, milhares, graças a meu Deus, gostam de mim. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês que estavam na Praça das Flores. Eu tava lá no quiosque da irmã de minha amiga Ludovina, tinha petisco, tinha salgadinho, tinha tudo, tinha uma vodkazinha com suco de laranja. Tudo que tem de direito, um aniversário lindo com pessoas de classe A. E o velho Luiz Almir, por isso que eu digo, o brega hoje é chique. Eu faço um programa popular de rádio, todas as emissoras de rádio estão se popularizando também, pra concorrer, porque eu tenho maior audiência. Aqui na banda a gente fala o linguajar do povo, pode olhar que até a poderosa Globo tem que falar o linguajar do povo. Porque o povo não quer mais o jornalismo sofisticado. Ai, não me toque, não sei o quê, detrito, não sei de quê. Não, o povo quer merda, merda, porra, 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 acabou, porque é o linguajar do povo. Agora, com respeito, respeito não tá na palavra que você diz. Respeito é uma coisa muito forte, não é num palavrão que o vento leva. Respeito é uma coisa só, ela vem casada com a educação. Respeito é uma coisa só, ela vem casada com a educação, com gostar, com compreender e com ter fé em Deus. Porque se nós somos diferentes, mas somos iguais, somos filhos do mesmo Deus, do único Deus, que é o Deus Pai, então nós somos diferentes, nós somos iguais. Então, eu tenho que lhe respeitar, você me respeitar. Tenho que lhe compreender, inclusive os seus erros, para que você compreenda os meus. Quem não tiver erro, na hora que disser que não tem, já tá errando. Só Deus não erra, todos nós erramos. Agora, esqueça os erros e olhe os acertos. Quantos mais acertos eu tenho do que erros? Muitos, graças a Deus. Os erros tenho, e peço perdão a Deus todos os dias, mas os acertos que a gente tem que ampliar e sepultar os erros, é isso que faz a gente viver melhor. Deixa eu dar mais dicas para você aqui, porque agora nós estamos com... O nosso blog, Natal Notícias, você entra na nossa lista de transmissão, nós vamos caminhando para mais de 20 mil pessoas, olha. O blog Natal Notícias, Jornalismo Independente, com Luiz Almir, Povo no Rádio 96FM e Band Natal, apoio total. Então, no nosso blog aqui, eu mando um abraço. Só gente importante também que está no nosso blog, faz parte da nossa lista de transmissão, os amigos da marca e patente, doutor Eric Pereira, um dos maiores advogados do Brasil, doutor Paulo Lopes Salaiva, com a família toda de advogados, maravilhoso, Matheus Pérez, Rodrigues, diretor da TV Câmara, o grupo Anjos de Resgate, Edna Lúcia, do Câmara Cascudo, Zé Finha, Neto do Iperne, José Roque, Barreto Esporte Clube, Júnior Bomba, Nunes Vigilante, Bizurico, pequena data vereador, hoje é do grupo 100% Luiz Almir, lá no Panatis, Jorge Célio, uma figura maravilhosa, inclusive irmão de ministro, estava lá com a gente na Praça das Flores ontem, Oliveira, Rose, Camila, da Assembleia Legislativa, o grupo show Requebra, dia 5, sexta-feira de amanhã, 8, estaremos nas quintas, fazendo um show com o grupo Requebra, participação especial do Rei do Brega, Luiz Almir, nas quintas, de graça, na rua, na rua Kennedy, depois eu vou dizer a vocês como é, minha amiga Miriam, Ivanilda, Jefferson das Quintas, César Ricardo, Café da Avenida 10, tem um barzinho do café, que é uma de susura, vou fazer também serestão lá com ele, Vanildo, Zé Vanildo, que é da Secretaria de Habitação, que ele está entregando casas, a documentação desses pobres que tem casa, mas não tem a documentação, então tem de fato, mas não tem direito, então a Prefeitura está entregando, Zé Vanildo está se esforçando muito, fazendo um bom trabalho, ele que é da Federação do Futebol, e ele me disse que vai me dar a relação das casas que vai ser entregue agora, a legalização fundiária da Zona Norte, vai entregar algumas do Planalto, e agora vai ser para a Zona Norte, ele vai me entregar, porque a nossa luta é permanente pela Zona Norte, está certo? O meu amigo, o Austin Rogério, Danilo, Andriel, Galego Queiroz de Gapó, minha querida Ludovina, Ronaldo do Judô, Manuel do Cajueiro na CEAS, uma figura querida, o Wilson, Cleidson do Cartório de Gapó, Denise, Maria José, José Vanderlei, Pedro Gomes, é um cadeirante do Colégio Ex, um cara espetacular, Nilson Rocha, e Claudio Noor, são pessoas que estão também na nossa lista de transmissão, nós vamos para 20 mil, e a banda vai participar da nossa lista de transmissão, olha, ontem nós tivemos uma entrevista aqui com o prefeito de Macaíba, o prefeito Emílio Júnior, posteimos fotos, eu botei até na minha coluna do jornal Agora RN, e ele me disse que essa semana tem grafite em Macaíba, que é aniversário da cidade, e que em dezembro, ele vai comemorar esse aniversário até o final do ano, e em dezembro vai ter um show também, com o velho, o seresteiro e o brega Luiz Almir em Macaíba, no dia 5, é nas quintas, olha o nome da rua das quintas, é ao lado da conveniência todo dia, é uma conveniência chamada todo dia, na rua Roberto Kennedy, senador Roberto Kennedy, nas quintas, sexta-feira de amanhã às oito, os servidores do Estado, a governadora fez uma coisa que eu acho que é certa, porque o povo está brincando, se você não se vacinar, essa maldita doença não sai do Rio Grande do Norte, porque Deus disse, faz sua parte que eu te ajudarei, Deus está tirando, Deus é potiguar, está tirando do Rio Grande do Norte a vacina, aí tem gente que não quer se vacinar, teve um aumento em São Gonçalo, três foram entubados, e bem uns vinte internados, nenhum estava vacinado, então a governadora baixou, você trabalha no governo do Estado, qualquer secretaria de educação, de saúde, você só entra se tiver o cartão de vacina, o jovem com a primeira, o idoso com a segunda, primeira e segunda, se não tiver, você não trabalha, e depois de certos dias, sem poder trabalhar, porque não tem o cartão de vacina, você pode ser demitido por justa causa, é bom que todas as prefeituras do Rio Grande do Norte, faça essa lei que a governadora Fátima fez, para ver se o povo toma vergonha e se vacina, para não estar morrendo, nem matando os outros que querem viver e estão se vacinando, o ministro Rogério Marinho, designou 17,7 milhões, para fazer a engorda de Ponta Negra, e a bancada federal deu 23 milhões para o polo turístico Zona Norte, agora o governo, a prefeitura quer 400 milhões emprestado, isso aí, eu estou esperando que a Câmara me diga, para que é que eles querem esse dinheiro, a Câmara aprovou um projeto, que agora há pouco eu via também, tem uma turminha de esquerda que é Ave Maria, tem que se benzer, ô povo radical, olha, mas a Câmara aprovou um projeto, que diz o seguinte, que proíbe o poder público contratar, é, eu acabei de falar, contratar, as pessoas que cometeram o crime sexual, contra criança e adolescente, pronto, quem foi preso, porque cometeu um crime contra criança e adolescente, sexual, não pode mais trabalhar em poder público, tá certo, e quem matou um idoso, quem assassinou um idoso, quem matou uma mãe de família, um pai de família, ou uma criança, ou uma menina, ou um menino, hein, quanta perversidade tem, aí esses podem, só porque não foi um crime sexual de criança e adolescente, e as mulheres, e os velhinhos, que estão aí apanhando, sofrendo muito, hein, então precisava completar, essa PL que foi aprovada na Câmara dos Vereadores, fica a nossa dica, tá aí, viu, a população de Morro Branco, Santos Reis, Panatis, Planalto, Satélite, Nossa Senhora da Apresentação, Ridinha, estão pedindo a STTU, que tome vergonha, e não tire as linhas, sem consultar as pessoas que andam de ônibus, é mais do que excesso, é a maior burrice, e grosseria, que a prefeitura faz com o povo, como é que você tira uma linha sem saber, olha a distância de Morro Branco, para Santos Reis, a linha 6162 do Panatis, que vinha para o centro da cidade, para Petrópolis, tirou, tiraram, por que tirou? E o povo fica onde? Vai andar de quê? No caso da STTU? Não, olha o jornal, agora RN, vou levar bem perto, para mostrar na tua cara aí, olha, o preço da gasolina, chore, chore não, olha aí, enquadrou, olha o sufoco, era 5,79, né? Sabe quanto está a gasolina agora? 7,29, 7,29, e a gasolina aditiva, aditivada, sabe quanto? 7,39, e o gás de cozinha, eu comprei ontem por 115, na Zona Norte, vai chegar em 130, e se essa maldita gasolina, se brincar, chega em 10 reais, tem até uma gozação, a mulher botando a gasolina, quando o rapaz terminou de botar, ela foi assim, ficou passando o dedo assim, e experimenta, para ver se saia uns pingos, tão caro, da gasolina, agora o camarada disse aqui, na rede social, o camarada está dizendo aqui, na rede social, olha, ele está dizendo na rede social o seguinte, a propaganda, de contra-informação, o Rio Grande do Norte, o imposto sobe, o lucro, aumenta o lucro no Estado, de acordo com o aumento do ICMS, triplica, a Petrobras é uma empresa de economia mista, que tem que seguir os parâmetros internacionais, para ser competitiva, essa política vem desde a sua fundação, não existe intervenção estadual na Petrobras, tirando a corrupção da esquerda, se existir intervenção de política de preço, a Petrobras já teria quebrado há muito tempo, aí são três soluções para a Petrobras, ou privatização, ou quebra do monopólio, ou reforma tributária, sem isso, não tem governo, porque tudo que quer botar a culpa em Bolsonaro, não tem Bolsonaro, não tem Antônio, tem Pedro, tem Manel, ninguém interfere, porque ela tem que seguir as normas internacionais, agora, nós, tomamos naquele canto, porque todo aumento, quando aumenta a gasolina, tem que aumentar o arroz, o feijão, o açúcar, os alternativos, o zúper, está todo mundo sofrendo com esse aumento, caixa de fósforo, palito, vela, tudo, tudo aumenta quando aumenta combustível, infelizmente, você viu galinha, de 49 reais, uma galinha, carne de 70 reais, mais um filete, meu Deus do céu, é para lamber, não é para comer mais não. Bom, chegado o período do verão, os moradores do entorno, das lagoas de captação, já começam a cobrar a prefeitura, a limpeza das áreas, antes do início do período chuvoso, o executivo anunciou, o investimento de 2 milhões de reais, para o serviço, mostra aí, para tu ver a situação. No conjunto Panatins, no bairro Potengir, a lagoa de captação, é o verdadeiro esgoto a céu aberto, todo tipo de sujeira, se espalha pelo entorno, interior da área, apesar de ser proibido, colocar lixo, por causa da poluição, moriçocas e ratos, se proliferam com facilidade. Se antes, com a manutenção que era dada, de vez em quando, a CEMO vivia, dava manutenção no local, já existia alagamento, você imagina, na primeira chuva que houver, como é que vai ficar, esse pessoal aqui. Em época de chuva, a Lagoa do Panatins transborda, atingindo com mais impacto, ruas ao redor. A situação fez com que moradores, começassem a abandonar as casas. A situação, amiga, é caótica, porque, cada chuva, vou dizer assim, cada chuvisco, que cai, é o suficiente, para alagar tudo, para inundar as casas. Está aí, casas com placa de ventos, e não conseguem vender, porque ninguém quer comprar aqui, né? Outras, completamente abandonadas, nada mais é do que, a situação, o transtorno, que os moradores passam, com qualquer chuvinha que dá. Segundo o secretário adjunto, existem 60 reservatórios, nas quatro zonas de Natal. De acordo com o planejamento, da secretaria, 20 lagoas serão limpas, em um primeiro momento. 22 reservatórios, eles possuem estações de elevatórios, de bombeamento. E aí, a critério, a gente elege essas lagoas, que possuem bombeamento, para que a gente comece, nesse período seco, que a gente chama, que após agosto, diminui a incidência de chuvas, a gente começa a trabalhar, em algumas ações, como revisar bombeamento, fazer as escavações, do material que fica sedimentado, no fundo desse reservatório, que aumenta a infiltração, e assim, no cenário geral, as lagoas, a gente tem um planejamento, para atacar, nessa parte de retirada, da camada impermeabilizante, manutenção da estrutura física, de cercas, moreta de proteção, e da parte de bombeamento, são os equipamentos, que fazem essa, eles atuam, quando a lagoa começa a encher, eles diminuem, essa capacidade de alagar o entorno. Um dos problemas, enfrentados pela secretaria de obras, é o roubo de cabos, que ligam as bombas, o equipamento, é colocado, nas lagoas, que costumam, transbordar com as chuvas. Quando eu roubo, esse cabo, automaticamente, o equipamento queima, e a gente tem que sacar, esse equipamento, do posto de sucção, levar para consertar, e trazer. Isso, muitas vezes, não dá certo, com o tempo da chuva, o tempo está instável, e a gente acaba tendo, problemas de alargamento, devido a esse furto, e vandalismo, que ocorre direto, nos reservatórios de água, da cidade do Natal. Olha, isso é uma coisa tão, é uma perversidade, que a prefeitura faz, com a Zona Norte. Se o pessoal da Zona Norte, tivesse mesmo, sangue no olho, não votava em nenhum desses, o ano que vem, se não ajeitasse a lagoa de captação. Porque quando chove, transborda para a Igapó, de Panatriz, é nos fundos da minha casa, é lixo, é rato, é barato, é escorpião, é tudo, porque quando está seco, vira, todo carroceiro, carro de mão, virou lixo, depois disso, você viu aí, e quando chove, transborda. Tem no Santarém, tem no Sarney, não faz nada, tudo isso aí é conversa. Já passaram dois ou três prefeitos, e esse outro vai passar também, e não vai fazer a lagoa de captação da Zona Norte, o que é uma vergonha. Agora, o ano que vem, chega com um sininho, papai, mamãe, papai, fazendo risadinha, querendo voto. Essa que é a verdade. Bom, Sete Capital está aí, ah, meu amigo, eu tenho que ligar para você, essa empresa maravilhosa, olha, são 19 anos de crédito, credibilidade, Sete Capital, você pode comprar seu carrinho, comprou, uma beleza, 48 meses, 60 meses, o carneiro quando vem, você vai pagar dois carros mais, quando você só comprou um. Essa empresa tem 19 anos de credibilidade, e o nosso coordenador geral vai lhe dizer agora, Jorge, você não vai pagar mais dois carros, você vai pagar o seu direito, e vai ter 50% de desconto, podendo chegar a 80. Jorge, boa tarde, querido, dê um recado aí para os nossos telespectadores, Sete Capital. Boa tarde, Luiz Almeir, boa tarde para os telespectadores da Band, como você mesmo falou, Sete Capital é uma empresa que já está há 19 anos no mercado, e nós somos a líder no mercado em redução de dívidas, então assim, você que tem parcelas altas, aquela parcela que está consumindo o seu orçamento, parcela da tratada, risco, pontos de busca e apreensão, procure Sete Capital, nós vamos ter a solução do seu problema, nós garantimos em contrato uma redução de pelo menos 50%, podendo chegar a 80%, então agende uma análise agora, no WhatsApp 994590363, 994590363, e muita gente me pergunta, sabe o quê, Luiz Almeir? Jorge, eu não vou mais poder fazer novo financiamento, pode sim, nossos clientes conseguem fazer todos os financiamentos tranquilamente, por quê? Porque nós não processamos o banco, nós fazemos uma negociação amigável, não existe processo, não existe decisão de juízo, existe negociação amigável, então agende agora uma análise, que nós vamos reduzir a sua dívida, 994590363, chama no WhatsApp, Sete Capital, nós temos a solução. 19 anos de credibilidade, um presente em 2021, 994590363, você já tem 50% garantido de desconto no seu carnê, podendo chegar a 80%, você continua com todo o seu crédito, não tem SPC, não tem Serasa, não tem nada, por conta de Sete Capital, ligue agora. E domingo, aqui, você em casa assistindo na Band, 9 horas da manhã, Natal Cap, quer ganhar, compre já, você pode ser o grande sortudo, só no quarto prêmio, 100 mil reais, em dinheiro, não tem desconto, fora o primeiro prêmio, segundo prêmio, terceiro prêmio, não sei quantas rodadas dá sorte, mostre o prêmio do Natal Cap para domingo, na tela. Você pode ajudar o Hospital Infantil Varela Santiago, comprando o Natal Cap e cedendo o direito de resgate, com sua ajuda, podemos cuidar das crianças do Rio Grande do Norte, ter uma virada na sua vida, domingo tem 100 mil reais no Natal Cap, é 100 mil reais no quarto sorteio, e mais, 5 mil no primeiro sorteio, 10 mil no segundo, 15 mil no terceiro, são 100 mil reais no quarto sorteio, e ainda 30 giros, na sorte de mil reais cada, e um giro extra de 5 mil reais, quer ganhar? Compre já! Eita, domingo agora está bem pertinho, olha, pertinho de um feriado, se você for um grande sortudo, quer ganhar, compre já, Natal Cap, e tem mais, além desses prêmios valiosíssimos, domingo você assiste pela Band, 9 da manhã, você ainda está ajudando o Hospital Infantil Varela Santiago. Agora, final de ano chegando, uma chuvazinha tem caído por aí, as paredes ficam meio sujas da nossa casa, dos condomínios, então vamos ter um ano novo de casa bonita, pintada, apartamentos bonitos, pintados, então use Tintas Lux, cores da natureza, isso mesmo, Tintas Lux é do Rio Grande do Norte, maiores indústrias de tintas e texturas, do Rio Grande do Norte e da Paraíba, é o xodó do nós, potiguares, então, Tintas Lux, tem um certificado da ABNT, e do Inmetro, só esse certificado já aprova a qualidade da fábrica e do produto, Tintas Lux, cores da natureza, já tem seis lojas das Tintas Lux, além das seis lojas, ela agora botou uma novidade virtual, que é o Delivery Tintas Lux, pediu, chegou, pintou, é, Tintas Lux é assim, também tem uma textura nova agora, que é a Micro Session, tem sido muito elogiada pelos arquitetos, diz que é uma beleza, é mais um lançamento das Tintas Lux, quem está, entra no site agora, www.tintaslux.com.br, vai ter desconto especial, enquanto nós fazemos o programa, tem um desconto especial, ligue agora para Tintas Lux, cores da natureza, tintas direto da fábrica, com desconto especial, aproveite agora, meus amigos, ligue agora para Tintas Lux, 4003-4542, 4003-4542, Tintas Lux, cores da natureza, pediu, chegou, pintou, ficou tudo bonito, eu vou tomar uma aguinha, volto num minuto, sai daí não, e voltou, o boêmio voltou novamente, partiu daqui tão contente, porque razão quer voltar, olha, a prefeitura de Natal, segue avançando no combate, ao anafabetismo, no início dessa semana, a prefeitura concluiu, a formatura, da primeira turma do programa Aprendendo Mais, o programa tem o objetivo, de reduzir os níveis de analfabetismo, que ainda existe em Natal, e de gerar chance de crescimento pessoal e profissional, para os natalenses que ainda não sabem ler e escrever, ao todo, a prefeitura alfabetizou 68 adultos e idosos, nesta primeira etapa do programa, que será ampliado nos próximos meses, os novos formados, serão agora encaminhados para novas etapas de ensino, uma alegria para eles, que passam a ter uma nova janela de oportunidade em suas vidas, graças a esta oportunidade, importante ação de educação, promovida pela prefeitura de Natal, isso aí mesmo, e a prefeitura de Natal, lançou hoje o programa, do Natal em Natal, confira aí, põe aí, O maior projeto cultural e fomentador de emprego e renda da capital, o Natal em Natal, foi lançado pela prefeitura, nesta quinta, em um evento no auditório do SESC, a programação começa no dia 19 de novembro, com o acendimento da árvore de Mirassol, e contará com apresentações musicais, em cinco polos, de todas as regiões da capital, Nós estamos retomando todas essas atividades de uma maneira ordenada, organizada, responsável, como sempre fizemos aqui na cidade de Natal, expectativa muito otimista para o nosso Natal em Natal. O investimento que sempre era bem mais elevado, sempre acontecia em torno de oito milhões de reais, eu acho que esse ano nós vamos ter aí uma redução, e espero, com algo em torno de dois e meio a três milhões, se resolver todas as despesas do nosso Natal em Natal. Para o evento, a Secretaria de Cultura lançou editais, seleções públicas e incentivos da Lei de Jaume Maranhão. Serão oito semanas de programação, com mais de duzentas ações. Temos o palco de Ponta Negra, o palco da Árvore de Mirassol, o Centro Histórico, o Réveillon na Ridinha, e mais espaço, José Figueiredo, na Zona Nova. A Secretaria de Saúde está montando postos onde vai disponibilizar álcool em gel, máscara, orientações. Esse ano, a Prefeitura priorizou artistas potiguares na programação dos shows. Segundo Álvaro Dias, a medida foi tomada para valorizar a cultura local. Sempre foi um pleito dos artistas da terra, uma sugestão da área cultural da cidade de Natal, e nós resolvemos acatar. Esse ano, faremos o nosso Natal em Natal apenas com artistas da terra. É realmente uma maneira, uma forma de se economizar, até porque os artistas de nível nacional sempre são mais caros, e o momento de dificuldade de retomada da economia exige também uma certa contenção de despesas, apesar de que nós estamos enfrentando a retomada das atividades econômicas com muita força, com muita vontade, com muita garra e com muito otimismo. Nesse período de retomada da economia, a expectativa é de geração recorde de empregos no Estado. A CDL e Fé Comércio acreditam que o Natal em Natal pode ser um dos principais impulsionadores da retomada. Estima-se a recuperação de 8.500 postos de trabalho, muitos deles de caráter temporário, mas em razão da preparação, de uma boa preparação feita por esse jovem, por essa pessoa que está necessitando de uma oportunidade, se ele se dedicar, as chances são grandes de ele ficar efetivamente trabalhando nas empresas. Essa festa é fundamental para que a gente possa trazer esse clima de Natal, esse clima, esse momento, que é um momento onde o comércio realmente é a melhor data do comércio. Olha, só faltou o prefeito dizer que a sugestão foi... É porque ele não quer dizer o nome do velho Luiz Almi. Eu disse, não traga artista de 200 mil conto de cachê, eles ficam em Hoteis Cinque Estrela, pegam o dinheiro do Rio Grande do Norte e vai-se embora. Fica mangando a gente. Vamos investir Natal em Natal valorizando, melhorando o cachê dos artistas da terra, que fica cantando por 500 reais, por mil reais. Vamos melhorar os artistas. Nós temos artistas valiosíssimos. Graças a Deus o prefeito nos atendeu e agora... Esse ano não tem artistas de fora para carregar 200, 300 mil conto de Natal. Vamos investir nos artistas da terra. Olha, quem casa, quer casa. Meus filhos lá em casa, a casa é enorme. Meu filho disse, pai, quem casa quer casa, eu quero morar na minha casa. Muito bem. Então, quem casa, quer casa. Esporte e clube. Onde viver é mais do que morar. Você compra agora a sua casa com dois quartos suítes, três quartos suítes, tudo financiado. Você começa a pagar em janeiro e se muda agora, esta semana. Pegue esse feriadão para você se mudar com a mulher, com os filhos, com a família. É isso aí. Esporte e clube. Olha, tem toda uma área planejada. Segurança, supermercado, pague fácil, área de lazer completa. É só para você ligar. Esporte e clube. Onde viver é mais do que morar. Você compra agora, se mudar esta semana, você vai começar a pagar em janeiro. 9-8-1-11-11-09. 9-8-1-11-11-09. Esporte e clube, o bairro mais bem planejado da Grande Natal. Saia do aluguel agora. Esporte e clube está esperando você ligar. Nordeste Urgente vai ficando por aí. Meus amigos de Maceió, né? Nordeste Acontece, dois casais lindos e maravilhosos. Um beijo do velho Luiz Almir. E se Deus quiser, eu volto amanhã, sexta-feira, que eu tomei o aponte, mas eu volto. Paz, saúde e felicidade. Deus no coração. Tiro vai do ar. Tiro vai do ar.